Olá a todos, bem-vindos aqui ao Cantinho e eu sei que andei um bocadinho desaparecida em Março mas voltei em Abril e voltei logo como a TBR a tona Reading About voltou e desta vez a temática é saúde vai ser de 5 de Abril a 5 de Maio exatamente, 5 de Abril a 5 de Maio tem 4 categorias, mais uma extra e a temática, como já disse, é saúde eu mais uma vez fiquei super curiosa e vou participar e acho que vai correr bem a minha outra maratona na qual participei anteriormente também correu bem e eu acho que, estive a refletir um bocadinho em relação ao assunto e acho que o facto, muito e por qual as maratonas correm bem, mesmo por serem temáticas tão fora do comum que me obrigam realmente a pensar no que poder ler, ou seja, ainda não li nenhum livro ainda não fiz uma TBR em que os livros fossem, ah eu quero ler isto já isto calha mesmo bem não, eu tenho que olhar e pensar mesmo porque não são temáticas da minha área de conforto e então acho que acaba por ser tornado-me muito mais interessante e acabo, peço desculpa ui, interessar bastante a primeira categoria é personagem com deficiência física ou mental eu para esta categoria vou ler o Wonder em PDF eu corrobei a ideia da Sarah que eu vou mandar já um beijinho nós estávamos a falar em relação à TBR e eu não fazia a mínima e ela acho que também ainda não via o teu vídeo de TBR mas pelo que me disseste em princípio lerás então o Wonder e então eu literalmente roubei a tua ideia desculpa passar um livro sobre estilo de vida saudável para este eu fiz um bocadinho não é batota mas foi uma coisa um bocadinho repuscada porque a primeira vez que eu li pensei em saúde física e se calhar foi esse o meu erro porque eu fiquei mesmo dizendo esta categoria nunca irei fazer porque eu não tenho não é que não me interesse mas não tenho absolutamente nada nada de estantes relativamente a saúde física não tenho nenhum livro assim muito na TBR não me está a parecer ir a abrir treino e procurá-lo por 17, 18 euros não sei até que pensei que poderia ler um sobre saúde vida aspectos de vida saudável mental este livro que eu tinha aqui por casa que a minha mãe leu e gostou mesmo muito que chama-se Inutilidade de Sofrimento de Maria Jesus Avala Reyes é espanhol eu não faço a mínima como dizer isto eu não concordo com o título eu acho que o sofrimento é útil mas o subtítulo Conselhos para aprender a viver a vida de uma maneira positiva eu acho que este é aquele livro que realmente está aqui por cá a minha mãe gostou muito e obviamente são livros que exigem hoje estou mesmo gaga que exigem uma certa maturidade e acho que já tenho essa maturidade por este livro e então vou dar uma oportunidade também sendo assim um livro mais de autoajuda acaba por ser uma leitura mais levezinha então faz-se mais rapidamente terceira categoria na qual eu não vou participar é alguém que tenha feito um avanço na área da saúde eu pessoalmente não conheço nenhum livro nem estou muito familiarizada e com os livros que já tenho não vou arriscar-me por aí 4. Escrevo por um profissional de saúde eu para esse vou ler um que já tinha que cuidar de este editor há imenso tempo que chama-se O Hábito do Sucesso e a Magia das Suas Crenças de João Graça este senhor é terapeuta e então é um livro também autoajuda pequenino e foi-me enviado eu devia ter lido há muito tempo atrás quando eu o encomendei não sei porque que não o li logo e assim acaba por ser dois em um e também é relativamente pequenino e por último isto é uma categoria extra mas que eu vou fazer esta extra para compensar a 3 que é ler um livro que te proporciona proporção de bem-estar ou seja um livro que saibas que vais gostar eu acho que te proporciono bem-estar mas não tem que estar relacionado com a área de saúde e para isso eu gostava de terminar On The Road Jack Kerouac é uma releitura e isto já é um spoiler para as minhas leituras do mês ai mas pronto espero terminar este livro e pronto são estas as minhas leituras mais o Wonder se durante este mês ler estes 4 livros vou ficar bastante feliz comentem em baixo se não é participar na maratona ou não e se estiverem eu hoje estou gaga a sério se estiverem a participar na maratona deixem os links para os seus cibiais aqui em baixo eu quero muito ver e mais uma vez agradecer às pessoas que estão a organizar esta maratona a Alexandra e a Sala esta vez vou tentar ver os filmes que outra vez não vi espero que esta vez consiga ver um beijinho para todos se vocês ainda não estão inscritos subscrever likes até à próxima